Olá, eu sou a Cida do Criatório Arvis Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre pododermatite. Resolve esse problema sem gastar nada. Os pés das galinhas são fundamentais para sua saúde e bem-estar. Independente de estarem comendo, ciscando ou até mesmo enculeirando, elas ficam de pé o dia todo. Proteger, prevenir e tratar lesões nos pés e nas pernas pode evitar desconforto ou coisa pior em suas aves. A pododermatite, também chamada de calo, é uma das doenças mais comuns nos pés das galinhas. Causa dor para a ave e se não for tratado, pode ser fatal. Felizmente, é uma condição bastante fácil de ser diagnosticada e pode ser tratada com plantas medicinais. Nesse vídeo, você vai ver como tratar e como prevenir essa lesão dolorosa. Na verdade, o calo é o resultado de uma infecção que pode ocorrer em um ou em ambos os pés ao mesmo tempo. Essa infecção é causada pela bactéria Staphylococcus aureus, que pode estar presente na pele da ave. E sempre que acontece um arranhão ou um corte na pele, a bactéria pode entrar na ferida ou no arranhão das aves e dar início à infecção. Essa infecção causa a formação de um núcleo duro na almofada do pé. Essa doença pode afetar várias espécies de aves, incluindo patos, gansos e marrecos, que podem ser tratados de forma semelhante ao treinamento em galinhas, pois os sintomas são os mesmos. Essa doença pode ser fatal para a ave, pois se a infecção persistir e não for tratada, ela pode entrar na corrente sanguínea da galinha. E assim ela vai ficando fraca, não se alimenta, sua imunidade cai e a bactéria invade todo o organismo, levando a ave à morte. Esse problema é causado devido a pedaços de objetos pontiagudos, como galhos de árvores, tábuas ásperas ou até mesmo aparas de madeira, que podem causar cortes ou arranhões na pele da almofada dos pés. Pressão. A forte pressão na almofada dos pés pode causar o enfraquecimento da pele, o que é muito comum entre raças de galinhas mais pesadas, quando tem que, por exemplo, pular de poleiros altos e o piso está compactado, ou o piso é de terra batida. Terreno pedregoso. Galinhas que caminham livremente em solo rochoso ou terreno acidentado, pode aumentar as chances de lesões nos pés. Pisos de concreto. Galinhas que vivem em pisos de concreto, tem maior probabilidade de desenvolver essa doença devido à natureza abrasiva deste material, pois ele funciona como uma lixa para os pés da galinha. Lesões. Qualquer coisa que cause uma lesão ou até mesmo um hematoma na planta do pé, pode permitir que a bactéria penetre na pele, causando esse problema. Deficiências de vitamina A. Uma dieta sem vitamina A suficiente causa pele enfraquecida e escamosa, o que pode aumentar a probabilidade de lesões e infecções na planta do pé. Se você notar uma ou outra ave com esse problema, a causa principal provavelmente são os ferimentos que as aves vez por outra adquirem durante as suas atividades diárias. Porém, se o problema for mais frequente, ou se você notar várias aves com esse problema, provavelmente você está tendo um problema de manejo. Sendo assim, é preciso observar mais de perto fatores como condições de empoleiramento, dieta, habitação, terreno pedregoso ou piso concretado. Esse problema também pode afetar os pintinhos e a causa mais comum é quando eles empoleram muito cedo. Isso acontece porque a pele das almofadas dos pés ainda não está endurecida o suficiente ou ficou calejada para suportar a pressão de pular dos poleiros. É possível detectar o problema logo no início. Observe se a almofada do pé está inchada. Esse é o sinal de que a área infectada está cheia de pulso. Observe se há calor na almofada do pé. Use as costas das mãos para avaliar se a área está muito quente. Esse é um sinal de infecção. Observe se há um ponto avermelhado brilhante na almofada do pé. Esse é o estágio inicial da lesão infecciosa. Observe se há um pequeno calo preto. A infecção interna aconteceu devido à lesão superficial, ou seja, a ave feriu ou sofreu arranhão em um objeto cortante. E é esse pequeno calo preto que é o núcleo da infecção que vai se desenvolver a tal ponto que a ave vai sentir muita dor ao caminhar. E como tratar? Bem, para quem já me acompanha aqui no canal, sabe que eu sou adepta do tratamento natural que funciona muito bem quando a doença é detectada no início. Por isso, a importância de se observar sempre suas galinhas. Um amigo me pediu que fosse dar uma olhada no galo dele, pois estava mancando. E foi muito fácil de identificar o problema. Deem uma olhada no piso do galinheiro. O pé dele, os pés, estão bem feridos. Estão com broca, esses machucados. Nós vamos tratar disso aqui agora. É muito simples. Primeiro é preciso lavar bem o local. Vou usar um pouquinho de detergente. Pronto. 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 lavar bem. E agora secar. Para preparar o remédio, nós vamos precisar de babosa, um pedaço, vou raspar o gel dela. A babosa, a partir do momento que eu tiro ela da planta, que eu corto a folha, a aloína já começa a sair, que é um líquido amarelo. Eles dizem que ele é venenoso, mas ele não é. Muito que ele pode causar nas pessoas é diarreia, quando consumida em excesso. Aqui eu só estou preparando o remédio para pôr no pé do galo, então não tem perigo nenhum. Pronto. Agora aqui eu vou jogar um pouquinho de óleo. Pouca coisa. Aqui eu estou preparando para pôr nos dois pés do galo. Prontinho. Agora nós vamos secar o pé do galo, os pés. Já lavamos e agora estamos secando. O outro. Isso aqui, na maioria das vezes, é causado devido ao peso do galo. Ele é um galo pesado e pisando em muito cascalho, muita pedra no chão do galinheiro. Isso aí vai provocando feridinho, uma ferida. As bactérias, os micróbios vão aproveitando e entrando na pele do galo. Aí forma esse caroço. Isso aqui prejudica ele para andar, para cruzar com as outras galinhas. Isso é muito prejudicial para ele. Tem que tratar. E essa aqui é uma forma natural de se tratar. Pronto. Agora nós vamos precisar de algodão e fita isolante. Bom, eu vou passar isso aqui na ferida do galo. O óleo vai ajudar a hidratar, né, a pele dele aqui. E a babosa tem um alto poder bactericida. Pronto. Vou proteger esse aqui com um pedaço de algodão. Toma numa almofadinha. Agora sim, eu vou passar a fita isolante. A função da fita é segurar esse algodão e servir de almofada para ele poder pisar no chão sem estar firindo ainda mais. Quanto mais protegido ficar aqui, melhor. Ó. Aperta um pouco, mas não a ponto de machucar, de dificultar a circulação de sangue aqui nessa região dele. Como eu disse, a gente faz uma almofada. Pronto. Agora eu vou fazer no outro pé. Pronto. Pronto. Agora eu vou fazer no outro. Pronto. 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 Pronto Agora é só passar a fita isolante novamente Prontinho Pronto, agora é só soltar ele lá no galinheiro Esse procedimento precisa ser feito dia sim, dia não Até que essa casca aí caia, ela vai secando, ela vai soltando a pele e vai criando uma nova pele aqui Agora eu vou lá colocar ele no galinheiro, não é Josi? Vai ajudar muito na cura dele se der uma rastelada aqui e tirar um pouco dessas pedras Na verdade não é bem a pedra que machuca, mas as quinas que tem nela Ele é um galo pesado, ele pisa e machuca Pronto Prontinho No dia seguinte as pedras maiores foram retiradas E foi reaproveitado o capim picado e silo que sobraram nos coxos Uma semana depois eu voltei para ver o galo e ele já estava caminhando bem melhor Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Muito obrigada por assistir E aí E aí E aí E aí E aí